Olha só essa história, uma mulher tenta recuperar o carro que tinha sido furtado pelo então namorado dela. A história foi a seguinte, ela emprestou o veículo para o suposto a fé que sumiu com o bem da mulher. Ela agora sabe onde o carro está, mas esbarra na burocracia para ter ele de volta. Quase 100 mil reais de prejuízo e uma revolta incalculável. Dona Diná já não sabe mais para quem pedir ajuda. Ela teve o carro furtado e outro financiado, no nome dela, sem saber. O responsável pelo duplo golpe, o ex-namorado. E com essa viagem ele me pagaria que dava para mim adiantar duas parcelas do carro. Como eu estava desempregada e precisava deixar em dia as parcelas do carro, eu acabei liberando o carro para ele. A dona de casa se relacionou com André por três meses, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022. Durante esse tempo, o homem chegou a conhecer a família dela e até prometer um futuro a dois. Diná só foi descobrir que caiu em um golpe quando emprestou o carro para que ele usasse em uma viagem. Ele me ligou, falou que estava vindo trazer o carro e eu fiquei aguardando. E quando ele falou que ia trocar de chip e eu não consegui mais entrar em contato com ele, foi a hora que deu o desespero que eu tinha perdido o carro para ele. E ao longo dos últimos meses, dona Diná tem tido descobertas bem desagradáveis envolvendo o carro e também o golpista. A primeira delas é de que, além do carro que simplesmente sumiu nas mãos do ex-namorado, esse homem teria feito um financiamento no nome dela na compra de outro veículo. Um gol que ela nem sequer viu a cor dele, mas está com parcelas em atraso e no nome dela. Inclusive com direito a um contrato que teria sido assinado por ela. Ela acredita que tenha sido dopada para fazer essa assinatura. Entre outras surpresas, descobertas nos últimos meses também, é sobre o paradeiro do veículo dela, que sumiu lá no começo de 2022. Ele teria passado em um primeiro momento por Santa Catarina, inclusive em uma ocorrência policial, sendo abordado por policiais do estado vizinho. E depois, apreendido em 2022, no ano passado, aqui em Curitiba, no centro da cidade, em frente a um shopping da cidade. Nessa ocorrência, uma mulher estava dentro do carro, tinha sido presa e objetos apreendidos. Só que tem um detalhe. A dona Diná não sabe onde o carro está. Só sabe que ele está apreendido no pátio de uma delegacia de polícia, em Curitiba ou na região metropolitana. O que dificulta, e muito, nesta tentativa de recuperar o veículo. Agora, com a ajuda de um advogado, dona Diná tenta localizar e recuperar o carro, para pelo menos ter parte dos prejuízos reparados. Eu preciso de um carro, não só para mim, para o meu filho. Eu tenho um filho pequeno, também depende do carro, né, por causa do colégio, quando está chovendo. É, só traz um alerta, né, o cuidado com quem você coloca no seu convívio familiar, dentro da sua casa, e como você lida com essas pessoas. Qualquer sinal, você pode interpretar como algo suspeito. Infelizmente, é triste, mas é a realidade. Infelizmente, é triste.